TV Câmara Informa O deputado estadual João Caramês do PSDB esteve em Marília, onde foi recepcionado por diversas lideranças regionais. O deputado acredita que a política está em constante modificação, o que se faz essencial à troca de experiências. Então esse encontro é nesse sentido, para trocar ideias com prefeitos, vereadores, lideranças, para que a gente possa realmente ir nos preparando para o futuro. O ano que vem teremos eleições a nível estadual, mas daqui a três anos teremos eleição a nível municipal. Então isso vai servir também para que essa troca de experiência possa ajudá-los numa eleição futura. O encontro de agentes transformadores aconteceu aqui no Alves Hotel. O principal intuito de Marília é conseguir se tornar uma cidade, um município de interesse turístico. O pedido foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Marília ao deputado estadual João Carlos Caramês. Que Marília seja incluída pelo governo do estado como um município de interesse turístico. Marília tem um potencial muito grande. Recentemente recebi o padre Adenilson do Santuário São Judas Tadeu, que pede que o santuário seja inserido no calendário turístico da cidade, com placa marrom, indicativa do Santuário São Judas Tadeu. Nós temos aqui um museu paleontológico, enfim, uma culinária que também é um diferencial na cidade. Hotéis em condições de receber e suportar essa inclusão de Marília. Então estamos aqui para abraçar o deputado João Caramês, que é um visitante ilustre de Marília, entregaremos a ele esse título. E queremos contar com o apoio dele, ele que tomou a frente desse projeto do MIT, que são municípios de interesse turístico, para apoiar aqui o prefeito Daniel, que tem esse interesse, que vem trabalhando, se empenhando para que isso aconteça na nossa cidade, juntamente com o secretário Cássio, que já prepara o plano municipal de turismo. Então, para nós, motivo de alegria participar desse evento. Mais do que o município de interesse turístico, Marília teria elementos suficientes para ser uma instância turística. É o que afirma o prefeito Daniel Alonso. Nós reunimos elementos mais do que suficientes para sermos também, num futuro próximo, considerado uma instância turística e receber junto ao governo do estado e também ao governo federal recursos para que nós possamos estar investindo nesta importante atividade econômica que vem se desenvolvendo muito no Brasil e no mundo. De acordo com o secretário Cássio Luiz Pinto, Marília está finalizando o seu plano diretor de turismo. O projeto será apreciado pelos vereadores e, logo após, encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, se aprovado, Marília poderá receber recursos para investimento em turismo. O Estado de São Paulo é um dos únicos estados da União que tem uma verba já carimbada, certa para o turismo. Nós temos 70 instâncias turísticas no Estado de São Paulo. E agora, com o MIT, serão criados 140 municípios de interesse turístico que passarão a receber, anualmente, em torno de 500 a 600 mil para aplicação em projetos turísticos. Esse recurso é muito importante para que possamos melhorar os equipamentos que nós já dispomos, como o museu, o bosque municipal e a turisticação de novos que estão por vir. Então, você tem o Memorial da TAM, Memorial do Desportista Mariliense, enfim, Memorial do Bradesco. Nós temos N produtos que poderiam ser criados com esses recursos e, com isso, fazer com que o turista que esteja na cidade aumente o seu ticket médio, melhorando nossa economia, geração de empregos, enfim, movimentando toda a economia através das 54 atividades econômicas que são movimentadas com o turismo receptivo. O Poder Legislativo Mariliense, nos termos do artigo 18, inciso 12, na resolução nº 1837 de dezembro de 1990, Regimento Interno, em atendimento à solicitação do vereador Wilson Alves Damasceno, considera visitante lúcio no município de Marília, no dia 18 de agosto de 2017, de acordo com o ato da mesa nº 123 de 2017, do excelentíssimo senhor João Carlos Caramês, Deputado Estadual por São Paulo, PSDB, Câmara Municipal de Marília, em 14 de agosto de 2017. Obrigado pela presença e ser sempre bem-vindo a Marília. Obrigado. TV Câmara Informa